Saiu nova atualização o BK Bazuca, que pai e pai do céu abençoe todos vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Que carroça, roça, bucetinha criminosa Na piroca que ela pode ir pra piranha Dá atenção no solde, solta uma boca aralhada Aê, esse moleque é fraco, não adianta, não tem como mulher Aê, esse moleque é fraco, não adianta, não tem como mulher Aê, esse moleque é fraco, não adianta, não tem como mulher Aê, esse moleque é fraco, não adianta, não tem como mulher Tchau 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 Se você quiser se juntar, se você quiser Se você quiser se juntar, se você quiser Mas comendo, e aí Real quick, I'ma pull up with my shake Whip on ice, got myself a couple chips Move so fast, I'ma hit you with a stick I'ma make a couple racks and you steady hit them like say No, I'll be selling out shows See my name up in the arena Spillin' seats up out the roads, no shit, yeah I don't got time for no thought as this, yeah I just wanna you shotgun with the quick Real quick, I'ma pull up with my shake Whip on ice, got myself a couple chips Move so fast, I'ma hit you with a stick I'ma make a couple racks and you steady hit them like say No, I'll be selling out shows See my name up in the arena Spillin' seats up out the roads, no shit, yeah I don't got time for no thought as this, yeah I just wanna you shotgun with the quick